Aleluia! Que essa chama não se apague, Senhor, que essa chama permaneça. A chama do nosso amor por Ti, Senhor. A chama daquilo que o Senhor causa em nós. Aquilo que o Teu nome, o Teu nome que continua mexendo conosco, Senhor. E nós Te agradecemos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Pode se assentar. Nossa meditação está em Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. O tema dessa mensagem é dom de adquirir riquezas. Dar dom de adquirir riquezas. É muito tremendo quando a gente entende o caminho bíblico das coisas. Porque é muito triste quando a gente olha em tantas famílias. Na mesma família, nascidos da mesma mãe, nasce alguém que prospera e nasce outra pessoa que vive endividada. Tiveram a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma educação. Foram expostos à mesma cultura, ao mesmo meio ambiente. Mas um dos dois prospera e o outro vive endividado. E quando a gente olha isso, a gente começa a pensar, o que será? Por que é que acontece assim? O que é que marca a vida dos prósperos? O que é que faz a diferença? Qual o segredo daqueles que prosperam para aqueles que às vezes não conseguem prosperar? E a Bíblia é o manual dos manuais. A Bíblia é a origem de tudo. É a sabedoria impressa em letras. E quando nós lemos a Bíblia, desde o início, a gente vê um Deus que criou o homem para viver em abundância. Deus não criou o homem para viver em escassez. Deus não criou o homem para viver em necessidade. Quando Deus criou o homem, Deus não colocou o homem em uma situação ruim. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus preparou um jardim chamado Jardim do Éden. Como era o Jardim do Éden? O que tinha no Jardim do Éden? Tudo. Tudo o que o homem podia precisar tinha ali no jardim. Toda a prosperidade, toda a riqueza. A Bíblia fala que os rios que estavam ali no jardim eram cercados de ouro, de pedras preciosas. Havia abundância, havia fartura de todo tipo de fruta, de todo tipo de coisas que o homem podia necessitar. Ele tinha em abundância. Em abundância. E sabe, queridos, quando a gente olha para a vida de muitas pessoas e percebe que, mesmo sendo cristãos, muitas pessoas têm vivido não aquilo que o Senhor planejou para nós. A raiz básica da ruína, da pobreza, da miséria é o pecado. A Bíblia diz que quando o homem pecou, então esse pecado gerou a maldição e a maldição gerou toda a ruína. E uma das principais maldições é trabalhar para se sustentar até o dia da sua morte. Eu vou explicar essa frase. Uma das principais maldições é trabalhar para comer. Porque é lógico que todos precisamos trabalhar para comer, mas Deus queria que nós trabalhássemos para algo muito maior do que comer. Deus queria que nós prosperássemos na vida. Quem pode dizer amém? O projeto de Deus era um projeto de que você pudesse não apenas ter só o básico, não só ter aquilo que, ai, pastor, pela misericórdia de Deus, esse mês eu consegui pagar as contas. Não, Deus não é isso. Meu pai, ele tinha uma coisa, ele dizia, filho, ele me ensinava e dizia, filho, quando vem menos do que você precisa é do diabo. Quando vem exatamente o que você precisa, isso é o homem. Mas quando vem mais do que você precisa é Deus. Porque Deus sempre vai te dar mais do que você precisa. Deus é exagerado em nos abençoar. Deus sempre vai trazer. Porque se Deus não te der mais do que você precisa, você só vai ter para você, você não vai ter para ajudar ninguém. Se Deus te der só a continha certinha, você nunca vai ter para dar para ninguém. Então Deus não quer te dar para pagar as tuas contas. Deus quer te dar para que você tenha além. Que sobre, que sobeje, que abunde, que seja algo tão farto, que você não seja mesquinho porque a falta faz com que as pessoas se tornem mesquinhas. Gênesis 3, 17 mostra a situação de quando entrou a maldição. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse. Maldita é a terra por tua causa e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja, agora começa uma história diferente, não de provisão, mas de fadiga para comer. E o versículo 18 em diante diz, Ela produzirá também cardos e abróleos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vai viver para lutar, para conseguir comida, para conseguir o básico. Uma das coisas que me assustava, em uma das viagens que eu fiz nos Estados Unidos, no avião que eu estava, aeromoças e comissários de bordo, anciãos, cabelinho branco, servindo a comida, fazendo o trabalho da comissaria aérea, aeromoças e comissários aéreos, mas velhinhos. E eu perguntei para um amigo, eu falei, mas por que eles tão velhinhos estão trabalhando nisso? Por que eles estão? E ele me dizia, pastor, eles estão aí porque não tem aposentadoria. E se eles não trabalham, não comem. E se eles não trabalham, eles não têm condição de comer. Então eles vão trabalhar até morrer, até cair morto. Eles vão trabalhar até morrer, porque se não trabalhar, ele não tem comida. Então ele precisa trabalhar para poder ter comida, para colocar comida, para ter comida na mesa, ele tem que trabalhar até morrer. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, será que é isso? É isso que o Senhor espera? A bênção é gerar um nível tal de prosperidade, que você sempre vai ter muito além do que você precisa. E é você quem vai socorrer as pessoas que necessitam. A Bíblia diz, você não vai precisar pegar emprestado. E você vai ter para emprestar. Quem pode dizer amém? Fala para quem está do teu lado, você não vai precisar pegar emprestado. E você vai ter para emprestar. Quem recebe essa bênção em nome de Jesus? Deuteronômio 28 faz esse antagonismo entre o abençoado e o amaldiçoado. São 15 versículos que descrevem o caminho da bênção. E 54 versículos em Deuteronômio 28 que descrevem o caminho da maldição. E eu até ficava chocado e dizia, meu Deus, em casa você precisa ler o Deuteronômio 28. Mas eu dizia, Senhor, porque a bênção está só em 14 versículos e depois 54 de maldição. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia de nós, porque o que nós precisamos é viver na bênção, é viver aquilo que o Senhor planejou. O que faz uma pessoa próspera é a bênção que está sobre ela. Diga comigo, é a bênção. É o que que faz uma pessoa próspera? É a bênção que está sobre ela. E o que faz uma pessoa arruinada é a maldição que está sobre ela. Então o que determina o nível econômico de uma pessoa é o nível de bênção que essa pessoa possui. Para qualquer judeu, a questão é muito simples. Quando ele vê um próspero, ele diz, estou vendo uma pessoa abençoada. Quando ele vê uma pessoa arruinada, ele diz, estou vendo uma pessoa amaldiçoada. O judeu entende isso, ele compreende isso. A grande pergunta que nós temos é, como nós podemos viver a prosperidade e desarraigar a ruína da nossa vida? Pastor, como é que eu faço para viver essa prosperidade? Então, rapidamente, deixe-me começar com três conselhos. Primeiro, entenda, de uma vez por todas, que Deus é a origem de tudo. Quem é a origem de tudo? Você tem que entender isso. Entender, de uma vez por todas, que Deus é a origem de tudo. O Salmo 24 diz, Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse foi um dos primeiros Salmos que eu decorei na vida. Decorei ainda criança, ganhava um prêmio quem soubesse um Salmo de cor na igreja. E esse Salmo era pequenininho, eu decorei. O Salmo 24. E sabe, é tão interessante porque esse Salmo começa dizendo, A terra, ela pertence a quem? A quem, gente? Às vezes eu fico frustrado pensando, Ah, meu Deus, tem uns donos da terra. Não, a terra pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Angeu 2.8 Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a prata e o ouro não é propriedade de um banco, não é propriedade de um homem, de qualquer outra pessoa. A prata e o ouro pertencem ao Senhor, assim como todo o universo. 1 Samuel 2.7 Ana descobre, Ana diz, o Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Diga comigo, o Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Pastor, Deus empobrece? Sim. Como é que Deus empobrece? Deus empobrece porque Ele estabeleceu regras. que se a pessoa não cumprir, ela vai entrar na pobreza. Deus falou, se você fizer errado, se você fizer o mal, você vai, se você não fizer aquilo que eu estou te ensinando, você vai viver a pobreza. Então, assim a pessoa, ela pode trilhar um caminho de pobreza, quando ela quebra as leis de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o Senhor é quem enriquece. Ele é que torna as pessoas prósperas. Ele abaixa, mas Ele também exalta. E essa é a primeira coisa que você tem que entender. A segunda, é que a riqueza é fruto da bênção do Senhor. Diga comigo, riqueza? É fruto da bênção do Senhor. A riqueza é fruto de quê? Da bênção de quem? Gente, a Bíblia diz, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 121, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeastes, porque a seus amados Deus dá, enquanto eles dormem. A riqueza não é fruto de esforço, somente. O esforço faz parte, mas a riqueza é fruto da bênção do Senhor. A riqueza depende mais da bênção do que do esforço. A riqueza depende mais dessa bênção, de Deus abençoar um ser humano, de Deus estar com um ser humano, de Deus estar e Ele prosperar a vida desse ser humano. Provérbios 10, 22. A Bíblia diz, a bênção do Senhor faz o quê? A bênção do Senhor faz o quê? Enriquece. E com ela, Ele não traz desgosto. Agora escute, olhe para mim. O tráfico também pode enriquecer uma pessoa, ou não? Tráfico de drogas pode enriquecer uma pessoa. Um traficante pode se tornar rico. A diferença é que a riqueza das drogas vai terminar mal, ou não? A riqueza das drogas vai ter um final de tristeza, de infelicidade? A riqueza das drogas vai vir junto com maldição. Vai vir junto com tristeza, com angústia, com perdas, com desgraças. Enquanto que a bênção de Deus é a única riqueza que não vem com dores. Diga comigo, a única riqueza que não vem com dores. Que não vem com desgosto, que não vem com tristeza, que não vem com nada ruim junto. A bênção de Deus é a única que traz a riqueza pura. A riqueza e a alegria. A riqueza não apenas financeira, mas riqueza emocional, familiar. A riqueza em todas as áreas. Deuteronômio 8, 18. Diz a Bíblia, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Diga comigo, força para adquirires riquezas. Olha que coisa linda. Para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Te lembrarás do Senhor, teu Deus. Porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Então, nós já entendemos que a origem de tudo é o Senhor. Que é a bênção dEle que enriquece. E em terceiro lugar, a bênção vem. E aqui é importante. Para você entender quando é que a bênção vem. A bênção vem. Quando ouvimos atentamente a voz do Senhor. E fazemos o que Ele manda. Diga comigo, a bênção vem. Quando eu escuto a voz de Deus. E faço o que Ele manda. Parece, às vezes, simples demais para alguns. Mas é o segredo da vida. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. A Bíblia diz, no versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. O versículo 2 diz, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Eu não estou fazendo você repetir a palavra toda à toa. Todas as bênçãos. Não é uma bênção, não duas, nem três, nem quatro, nem dez, nem cem. Todas elas. Todas elas. Vem quando você aprende a ouvir atentamente a voz do Senhor. E obedecer o que Ele manda. Quando você afina seu ouvido, a voz dEle. E obedece o que Ele manda. Todas as bênçãos vão vir para você. É triste porque a maioria das pessoas não ouve a Deus. E alguns ouvem, mas não colocam atenção. Doutor Poyang Shu. O pastor da primeira maior igreja do mundo. Uma igreja com mais de um milhão de membros. Ele foi questionado e perguntaram para ele. Pastor Poyang Shu. Qual é o segredo do seu sucesso? De onde vem o seu sucesso? Ele disse, eu resumiria meu sucesso em duas palavras. Eu ouço a Deus e obedeço. Eu ouço e obedeço. Ouço e obedeço. Ouço e obedeço. Ouço e obedeço. Esse é o segredo. Ouvir e obedecer. Aqueles que querem a bênção do Senhor. Precisam aprender a ouvir e obedecer a voz do Senhor. E às vezes a voz dEle. Parece não ser o que você queria que fosse. Às vezes a voz dEle vai pedir coisas que você não quer entregar. Às vezes a voz dEle vai te dar ordens que você não quer receber. Mas o segredo para ter a bênção dEle é aprender a ouvir e obedecer. Sensível a voz dependente da voz dEle. Porque tudo é criado pela voz de Deus. Diz-se Deus, haja e ouve. Diz-se Deus, haja e ouve. Diz-se Deus, haja luz e ouve luz. Ele cria todas as coisas com a sua voz. Aquele que aprende a ouvi-Lo e obedecê-Lo encontra o caminho da prosperidade. Eu quero terminar falando de três claras ordens que podem te prosperar. Três ordens claras de Deus que podem te prosperar, que podem levar você a viver a prosperidade. A primeira delas, confie em Deus e abandone toda a ansiedade. Diga comigo, confiar em Deus e abandonar toda a ansiedade. Você já encontrou uma pessoa desesperada para ficar próspero? Desesperada com dinheiro? Desesperada com dívida? Desesperada com problemas financeiros? Aqui começa o problema. As pessoas não prosperam pela ansiedade. Elas precisam aprender, em primeiro lugar, a confiar em Deus e abandonar a ansiedade. Mateus 6, 25. São palavras do Senhor Jesus. A partir do versículo 25, Ele diz. Por isso vos digo, não andeias ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber. Nem pelo corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha para mim. Eu fico imaginando Jesus, tentando dizer para o mundo, dizendo, a tua ansiedade é boba. Tua ansiedade não tem propósito. A tua ansiedade está no caminho errado. Quando você fica ansioso, ainda que seja por comida, por bebida ou por roupa, porque poderíamos dizer que comida, bebida e roupa, comer, poder tomar alguma coisa, beber água e se vestir, são as coisas básicas da vida. Mas Jesus diz, nem por isso eu quero que você fique ansioso. Se Jesus, o Criador, cuida dos pássaros, não pode cuidar de você. O Criador que cuida da erva do campo, que faz toda a natureza nascer, não pode cuidar de você. Aquele que criou as galáxias, não pode cuidar de você. Aquele que mantém o sol na distância exata da terra, para aquecer sem queimar, ele não pode cuidar de você. Aquele que segura a lua na distância exata da terra, para que ela possa exercer uma influência magnética, que segura as águas no lugar certinho, para não inundar as cidades. Esse Criador, que criou cada estrelinha no céu, ele não pode cuidar de você. Será que ele não pode pagar uma conta para você? Será que ele não tem condições de te prosperar? Prosperidade começa com confiança em Deus. E a pessoa que confia em Deus, ela já tem prosperidade antes de ter dinheiro. Alguém está me entendendo ou não? Quando você confia em Deus, você já começa a ter prosperidade antes de ter dinheiro. Porque a confiança que você tem em Deus, atrai a prosperidade para você. A confiança que você tem em Deus, começa a trazer para você um nível de prosperidade que você não imagina. Fé é igual a confiança. Fé é confiança. Fé é fidelidade a Deus. A ansiedade, ao contrário, é a ladra da prosperidade. Onde tem ansiedade, não há fé. Ansiedade é falta de confiança em Deus. Pastor, eu entrei aqui tão preocupado. Você não está confiando. Mas Deus está dizendo, se você quer prosperar, tem que confiar. Você tem que confiar. A base de tudo é a confiança. Em segundo lugar, dê a Deus o primeiro lugar da sua vida. Todos que querem prosperar, precisam seguir essa lei. Dê a Deus o primeiro lugar da sua vida. Dê a Deus o primeiro lugar. Porque Deus não se encaixa no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no outro. O único lugar que cabe Deus na nossa vida, qual é? É o primeiro lugar. Mateus 6, 33. A Bíblia fala, esse texto, Mateus 6, 33, é depois do texto que eu acabei de ler com vocês. Sobre as aves dos céus. Sobre toda a relva do campo. Que Deus cuida de tudo isso. Em Mateus 6, 33, Jesus termina esse texto dizendo, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo o que você precisa vai ser lhe dado. Você não vai ter só para pagar a conta. Porque Deus não quer te dar só para pagar a conta. E Deus nunca dá a quantia exata. Ele sempre dá mais. Aprenda isso. A assinatura de Deus é que vem mais do que você precisa. Então, o que você precisa é buscar em primeiro lugar a Ele. Deus tem ciúme do teu coração. Olhe para mim. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, é o dinheiro que é a raiz de todos os males? É o que que é a raiz dos males? O amor ao dinheiro. Porque você não tem que amar o dinheiro. Você tem que amar a Deus. É por isso que Ele quer o primeiro lugar. É por isso que Ele disputa o primeiro lugar na sua vida. Todo o tempo Ele quer olhar se você está dando para Ele o primeiro lugar. Se você amar o dinheiro, vai vir todo tipo de coisa ruim para a tua vida. Mas se você amar a Deus, você vai ter muito dinheiro. Porque amar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, vai atrair prosperidade para você. Vamos pensar no dízimo. O dízimo é a maneira de Deus testar o nosso coração. Deus estabeleceu o dízimo. Não porque Deus precisa do dízimo. Deus está precisando de vaquinha para tomar café amanhã de manhã? Fala para mim. Deus está precisando de vaquinha para pagar o aluguel dEle? Hã? Gente, vamos fazer uma vaquinha para ajudar Deus a pagar o aluguel amanhã. Todo mundo vai dar o dízimo para a gente ajudar Deus a pagar o aluguel dEle amanhã. É assim? É assim, gente? Se Deus não precisa do dízimo, por que Deus instituiu o dízimo? Deus instituiu que quando a gente recebe qualquer dinheiro, qualquer recurso, dez por cento tem que entregar para quem? Para Ele. Para quê? Para quê? A única maneira de Deus testar o teu coração. A única forma de Deus saber se Ele é o primeiro. Ele entrega para você. E Ele fica olhando o que você vai fazer. Aí o salário cai na conta e Deus olha o que você vai fazer. O dinheiro chega na tua mão e Deus olha o que você vai fazer. Aí você recebe aquele... E Deus fica olhando. Será que ela vai lembrar de mim? Será que Ele vai lembrar de mim? Ou Ele vai simplesmente... Ai meu Deus, ainda bem que chegou esse dinheiro, vou pagar logo a conta. E aí quando a gente começa a pagar a conta, imediatamente que a gente recebe, quando a gente vê, já acabou o dinheiro todinho. Sim ou não? É assim ou não? O que tinha que fazer antes de pagar a conta? Senhor, muito obrigado. Quem me deu foi? Foi o Senhor. E aqui já vou separar o meu? Separar o meu? O meu dízimo. Não porque a igreja precisa, não porque... Ai, e aqui pelo amor de Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Não é porque o pastor precisa. Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E a coisa que eu menos queria na minha vida, era receber salário de igreja. Eu pensava assim, eu cresci pensando assim, eu vou crescer, eu vou arrumar um trabalho, bom, para ganhar meu dinheiro, e eu vou trabalhar na igreja, sem receber o quê? Nada. Eu tinha essa decisão no meu coração. Com 19 anos, eu estava no seminário estudando teologia. terminei o ensino médio, já fui direto para o seminário estudar teologia. Casei com a pastora Eline, com 19 anos, e fui para o seminário estudar. Trabalhando. Ganhando meu dinheiro e trabalhando para Deus, mas estudando no seminário e trabalhando. Eu estudava de manhã, e trabalhava de tarde e de noite. Meu seminário era de manhã. Era um seminário das sete da manhã, até meio dia. Uma hora eu entrava no meu trabalho. E só saía de noite. E trabalhava com alegria, até um dia, que Deus mandou um profeta, que disse para mim, Deus está pedindo para você entregar o seu emprego e ganhar salário da igreja. Na hora eu chorei, me emocionei, eu falei, amém, e eu entrego o meu emprego. Mas quando eu terminei aquela reunião, meu pai chegou perto de mim e disse, Lauzinho, quero conversar com você. Falei, sim papai. Falou, tu é filho de pastor. Tu sabe o que é vida de pastor que recebe salário de igreja. Tu quer receber salário da igreja? Eu falei, não, não quero. Mas Deus mandou um profeta dizendo que eu tenho que largar tudo e receber da igreja. Trabalhar para a igreja e ficar só por conta da igreja. Ele falou, não, mas tu já pensou que e o plano de saúde do seu trabalho? Que o meu plano de saúde dava plano de saúde. E o plano de saúde do seu trabalho? Você tem a Rebeca para criar? Você tem fralda para comprar? Você tem aluguel para pagar? Você vai receber da igreja? Gente, eu me arrependi. Falei, não vou, não. Continuei no meu emprego e continuei. Trabalhava para Deus e trabalhava no meu emprego. Com seis meses eu fiquei enfermo. Fui parar no hospital com uma doença rara. Os médicos não explicavam de onde surgiu. Não sabiam dizer como é que acontece. E lá estava eu no hospital. e o médico dizia, olha, ainda foi bom que deu num pulmão só. Se desse nos dois pulmões você já tinha morrido. Não tinha nem, nem dá tempo, nem ambulância buscar. Deu só no pulmão, mas essa doença é incurável. Você não vai mais poder nem dar palestra, nem dar aula, nem cantar, nem nada. Lá no hospital eu comecei a perguntar e dizer, Deus, por que que eu estou aqui? Deus mandou uma profeta. E a profeta disse para mim, assim diz o Senhor, vou te recolher, você se entregou para mim, eu vou te recolher para mim. Você vai morrer. E eu dizia, misericórdia, Senhor. E o Senhor dizia, você se entregou para mim e a hora que eu pedi para você o seu emprego, você não quis entregar. Então você vai, vai vir para a minha presença. Eu falei, Senhor misericórdia, era um domingo, na segunda-feira cedo eu pedi licença ao médico, estava hospitalizado, pedia ao médico, meu trabalho ficava perto do hospital. Eu pedia ao médico, falei, o Senhor me dá licença, eu preciso ir no banco ali, eu trabalhava no banco. Eu preciso ir no banco só resolver uma coisa. E ele disse, você vai e volta rápido que a gente tem que bater os raios-x do pulmão para ver como é que está. Falei, tá bom. Saí do hospital assim, atravessei duas quadras, fui lá no trabalho, pedi demissão, assinei a demissão. Voltei, fiz a bateria de exame, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Falei, Deus me deu uma chance. Deus me deu uma chance de ficar aqui mais um tempo. Por isso que hoje eu sou um pastor que recebe da igreja sim. Recebe muito bem dessa igreja aqui. Essa igreja aqui é quem me paga, vocês que me pagam. Não porque eu queria. Não porque eu queria. Mas escute, por que eu não queria receber de igreja? Porque filho de pastor, eu escutava a historinha. Todo mundo pode comprar qualquer coisa. Quando o pastor compra, é o dinheiro da igreja. É assim ou não é? Todo mundo pode comprar um carro. Se o pastor comprar um carro, olha lá teu dízimo. É ou não é, gente? Eu sei como é, gente. Eu nasci, quando estou dizendo para vocês, eu nasci, meu pai já era pastor. Escutei essas historinhas. E gente, achando isso, achando aquilo, metendo. Gente, você não sabe o mal que você está fazendo a si mesmo quando fala isso. Você não sabe a história. Você não sabe como é que as coisas acontecem. E da mesma forma que existem pessoas erradas, existem pessoas certas. Da mesma forma que existem pessoas do mal, existem pessoas do bem. E você precisa cuidar do seu coração e da sua língua. Dízimo, você não dá para homens. Você dá para quem? Para Deus. Quando você entrega o dízimo, você não está entregando a igreja. Você está entregando para quem? Você entrega na igreja, mas você entrega para Deus. Quem recebe é Deus. Se a igreja administrar mal, problema de quem? Da igreja. Os administradores vão prestar contas a quem? Prestar contas a quem? A Deus. E Ele é poderoso para fazer juízo sobre cada pessoa que está regendo a sua casa? Sim ou não? Ai, de quem? Brincar com Ele. Agora escute. Agora você entrega um dízimo, não é para o pastoral. Você entrega a Jesus. Você chega e diz para Jesus, Jesus, eu me lembrei do Senhor. Sabe, eu me lembrei que quem me deu vida, quem foi? Foi o Senhor. Quem me deu força para trabalhar, quem foi? Foi o Senhor. Sabe, eu me lembrei que quem me livrou daqueles acidentes foi o Senhor. Sabe, eu me lembrei que eu só estou vivo por causa do Senhor. Eu me lembrei e eu quero te dar aqui aquilo que é teu. O Senhor instituiu que 10% é teu. Aqui está. Eu quero entregar o que é do Senhor. Antes de eu mexer com qualquer outra coisa. É isso que acontece. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 versículo 3 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É interessante a expressão porque fala no fim de uns tempos. Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. irou-se pois sobre a maneira Caim descaiu o semblante então disse o Senhor porque andas irado porque descaiu o teu semblante se procederes bem não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis que o pecado já exaporta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo. Duas pessoas vão ofertar a Deus um entrega o resto o outro entrega o melhor Deus vê e eu posso dizer para você que Deus não conta dinheiro Deus conta coração diga para quem está do seu lado Deus não conta dinheiro Deus conta o que? Coração quem quer prosperar tem que colocar Deus no lugar certo agradar a quem? Agradar a quem gente? Ao Senhor a Bíblia diz honra ao Senhor com os teus bens honra quem? Ao Senhor honra ao Senhor com os teus pastor eu quero prosperar 2023 vai ser o ano mais próspero que eu já tive na vida até hoje alguém diga amém alguém recebe essa bênção alguém levanta a mão aí e pega essa bênção para você agora escute honre ao Senhor com os seus bens faça que Deus entenda que você está colocando ele em primeiro lugar se Deus entender isso tudo mais vai prosperar na sua vida quando você dá o dízimo os 90% que fica com você estão santificados aí esse 90% que fica com você rende mais esse 90% que fica com você multiplica esse 90% que está com você ele é protegido por Deus ai o pastor está querendo meu dinheiro quem frequenta essa igreja sabe que o foco dessa igreja não é tirar dinheiro de ninguém quem vem todo culto nessa igreja sabe como é que essa igreja é nosso propósito é outro eu quero ver você próspero esse ano de 2023 eu quero ver você pagar suas contas e sobrar para ajudar outras pessoas eu quero ver você crescer de nível eu quero ver você aumentar eu quero ver você alcançar novos níveis em Deus eu quero ver você experimentar a vida próspera que Deus preparou para você e em último lugar se você quer prosperar seja generoso seja o que toda a família tem um mão de vaca e tem o generoso minha mãe tem um metro e meio vocês conhecem é a pessoa mais generosa que eu conheço na terra vive de aposentadoria minha mãe vive da aposentadoria do meu pai que já é falecido mas ela vive sustentada por Deus chega o meu aniversário ela sempre está com um envelope ela põe dinheiro no envelope diz meu filho eu trouxe um presentinho para você eu falo mãe pelo amor de Deus mamãe mãe a senhora vai me dar dinheiro de novo meu filho isso aqui é para você comprar umas coisas que você quer e a Eline não deixa isso aqui é para você comprar as coisas que você quer e a Eline não deixa que eu sei que a Eline fica vigiando seu dinheiro eu falo mamãe mamãe seu amor o que a senhora fez por mim a senhora me criar a senhora cuidar de mim isso é tudo mãe o que a senhora me deu eu não posso pagar nunca na minha vida a senhora queria agora me dar dinheiro mãe mãe eu que tenho que dar dinheiro para a senhora ela viajou para os Estados Unidos alguns dias atrás com a minha irmã e eu tive o privilégio de poder dar um dolinha para ela entreguei dólar para ela falei mãe isso aqui é para a senhora gente ela voltou de lá o dólar que eu dei para ela ela comprou de coisa para mim eu falo mãe pelo amor de Deus mãe mãe era para a senhora comprar alguma coisa para a senhora mãe mas ela chega com aquele bando de aquela sacola cheia de coisa olha eu vi isso aqui lembrei de você eu vi isso aqui lembrei da Eline vi isso aqui lembrei do Lucas lembrei presente para cada um da casa nunca vi minha mãe com falta parece que o dinheiro da minha mãe multiplica ele parece que ela tem uma árvore dentro do quarto que todo dia ela só te pega uma folhinha assim uma nota de real parece que é isso porque multiplica na mão da minha mãe ela é generosa a Bíblia é muito linda provérbios 22 9 a Bíblia diz o generoso será será o que gente o generoso será o que gente abençoado porque dado o seu pão ao pobre o generoso vai ser abençoado sabe querer guardar tudo para você não é de Deus você tem que ser mão aberta você tem que ser aquele que tem coragem de dar aquele que nem espera ninguém pedir você dá espontaneamente esse tem que ser você a matemática de Deus ela é o contrário a matemática do homem e você precisa aprender a usar a matemática de Deus Deus aumenta subtraindo ele diz para você dê e você receberá enquanto o homem diz guarda e você vai ter Deus diz dá e você vai ter mais quando eu estava na barriga da minha mãe minha mãe recebeu muitas palavras essa criança vai ser muito próspera esse menino vai ser muito próspero ele vai ser uma pessoa muito abençoada ele vai ser uma pessoa que vai dar muita coisa para os outros e eu fui crescendo e eu já contei para vocês que Deus pedia tudo para mim tudo que eu gostava Deus me pedia e eu não sabia mas Deus estava me formando no caminho da prosperidade ele estava me ensinando a ser generoso generoso eu tento ser generoso não sei se eu posso dizer que eu sou generoso Deus é que sabe minha família aqueles que andam ao meu redor mas eu procuro ser generoso na minha vida eu peço a Deus todos os dias que ele me ajude a ser generoso primeiro reis 3,4 a Bíblia diz foi o rei a Gibeão para lá sacrificar porque era o alto maior ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar quantos holocaustos ele ofereceu? diga comigo mil Deus ministrava muito ao meu coração sobre esse texto ele sempre ministrou ele me deu uma chave de prosperidade nesse texto porque Deus me ensinou algo sempre que eu tinha dificuldade para resolver alguma coisa Deus colocava no meu coração fazer uma oferta de mil quando eu não conseguia solucionar alguma coisa Deus me levava a ofertar mil 1ª reis 3,5 a Bíblia diz em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus pede-me o que queres que eu te dê Deus disse para Salomão peça o que você quiser depois que ele ofertou quanto? mil só que para vocês vou dizer uma das últimas coisas pastor Lucas meu filho todos meus filhos casaram e o pastor Lucas estava solteiro de repente eu olhei pastor Lucas e falei meu Deus meu filho está solteiro falei Senhor meu filho está solteiro precisa casar o que está acontecendo já vai completar 23 anos não casou ainda o que é que eu fiz falei com a minha esposa falei amor espera só falei com ela para poder ela ter uma experiência com Deus falei espera só todo culto agora eu vou ofertar mil eu comecei todo culto a ofertar mil demorou você acha que demorou? em poucos dias o Lucas me procurou e disse pai estou sentindo uma coisa por uma pessoa eu falei tu está sentindo é a minha oferta tu está sentindo é a minha oferta menina é a minha oferta que já está funcionando e graças a Deus o pastor Lucas já está aí casado para a glória do Senhor Jesus está de lua de mel chega amanhã se Deus quiser escute a sua riqueza não é o que você esconde é o que você dá a sua riqueza está na generosidade a sua riqueza está no coração aberto para dar não naquilo que você esconde mas naquilo que você entrega tenho vos mostrado que em tudo trabalhando assim mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar do que receber diga comigo melhor é dar do que receber diga comigo dar é o dom de adquirir riquezas vamos dizer de novo dar é o dom de adquirir riquezas o dia que você tiver com um problema para e faz uma doação espera não precisa acreditar em mim não faz o teste e depois me conta o testemunho para e faz um pixel para Deus onde você estiver e ver o que vamos acontecer vamos ter essa experiência vamos fazer essa experiência você vai ver a Bíblia é clara e o poder de Deus se manifesta hoje nós aprendemos que primeiro nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é a origem de tudo riqueza é fruto da benção do Senhor a benção vem quando ouvimos atentamente a voz do Senhor e fazemos o que Ele manda as três ordens claras de Deus que podem te prosperar são primeiro confia em Deus e abandone toda ansiedade porque a ansiedade não vai te acrescentar nada segundo dê a Deus o primeiro lugar da sua vida faça Ele sentir que Ele é o primeiro e terceiro seja generoso eu quero orar por você feche os seus olhos aqui está teu povo meu Deus 2023 mais um ano começou Senhor início de ano há tantos desafios chegam impostos para pagar matrículas para fazer material educacional para comprar ó Deus uniforme tantos compromissos eu passaria aqui a noite toda citando meu Deus o tanto de compromisso mas a tua palavra diz que o Senhor não vai dar para nós somente o que a gente precisa o Senhor vai dar além da nossa necessidade a tua palavra diz que o Senhor nos enriquece e a riqueza que o Senhor dá não traz nenhuma dor a tua a tua palavra sangue eu estou abençoando nessa pessoa nessa pessoa agora com a prosperidade que vem do Senhor a tua palavra diz Senhor que quando nós damos ouvidos a tua voz e obedecemos as tuas instruções o Senhor o Senhor o Senhor derramará sobre nós todas as bênçãos todas elas todas elas seremos cabeça e não cauda só estaremos por cima e não por baixo até os nossos objetos serão abençoados porque a bênção do Senhor virá sobre tudo que colocarmos a nossa mão o Senhor vai abençoar animais por nossa causa o Senhor vai abençoar cadeiras por nossa causa o Senhor vai abençoar roupas por nossa causa o Senhor vai abençoar móveis por nossa causa o Senhor vai abençoar casas por nossa causa o Senhor vai abençoar apartamento por nossa causa o Senhor vai abençoar um terreno por nossa causa tua palavra diz que se nós ouvirmos a tua voz e obedecemos os teus mandamentos todas as bênçãos nos alcançarão os inimigos fugirão de nós porque o Senhor nos defenderá e o Senhor será a nossa nossa defesa hoje nós abençoamos o teu povo pai e declaramos prosperidade abundante prosperidade abundante meu Deus que toda miséria a ruína a pobreza ó Deus as dívidas sejam quebradas Senhor ó Deus esse estilo de vida endividado esse estilo de vida ansioso endividado aumentando cada vez mais as dívidas está quebrado pelo poder do nome do sangue de Jesus em lugar Senhor das dívidas vem a prosperidade vem a abundância vem o suprimento vem a resposta vem a porta aberta vem o orvalho vem o óleo vem o azeite vem a unção vem o poder sobrenatural para prosperar para vencer para pagar para construir para comprar para vender ó Deus para ser destaque ó aleluia provisões milagrosas portas abertas pela mão de Deus eu abençoo o teu povo pai cada filho cada filha tua pelo poder do nome do sangue de Jesus e nessa noite nós te consagramos nossos dízimos nossas ofertas nossos sacrifícios se Salomão pode sacrificar mil holocaustos Senhor que hoje o Senhor receba o sacrifício de cada um de nós e assim como Abel te agradou nós queremos te agradar nessa noite agradecidos no nome de Jesus e quem recebe diga amém separa sua oferta com alegria separa seu dízimo sua entrega e logo após vamos ter a celebração da Santa Ceia do Senhor Deus te abençoe por onde eu for a tua bênção me seguirá onde eu colocar as minhas mãos prosperará a tua entrada em minha saída e de ter será que sobre mim há uma promessa nos verarei transbordarei os meus celeiros fortamente se encherão a minha casadeira sempre tua provisão a plantar dos meus pés possuirei eu sou de minha uma promessa nos verarei transbordarei para a direita para a esquerda a minha frente e para trás para a direita para a esquerda a minha frente e para trás por todo lado sou abençoado em tudo que eu faço sou abençoado por onde eu for a tua bênção me seguirá onde eu colocar as minhas mãos prosperará minha entrada e minha saída bendita será e sobre mim há uma promessa nos verarei transbordarei os meus celeiros fortamente se encherão a minha casadeira sempre tua provisão a planta dos meus pés possuirei pois sobre mim há uma promessa nos verarei transbordarei para a direita para a esquerda a minha frente e para trás para a direita para a esquerda a minha frente e para trás por todo lado sou abençoado em tudo que eu faço sou abençoado em tudo que eu faço sou abençoado e é por onde eu for a tua bênção me seguirá onde eu colocar as minhas mãos prosperará minha entrada e minha saída bendita será e sobre mim há uma promessa prosperarei transbordarei os meus celeiros fortamente se encherão a minha casadeira sempre tua provisão que eu fizer a planta dos meus pés possuirei mas sobre mim há uma promessa prosperarei transportarei para a direita para a esquerda na minha frente e para trás para a direita para a esquerda na minha frente e para trás estou do lado sou abençoado em tudo que eu faço sou abençoado aleluia aleluia louvado seja o nome do senhor se você ainda não pôde ofertar e gostaria de fazê-lo levante sua mão para que os nossos irmãos possam alcançá-lo qualquer pessoa que ficou sem ofertar e gostaria de fazê-lo fique à vontade só faça um sinal os nossos irmãos vão ajudá-lo para que você também possa participar lembrando a vocês que esse domingo hoje e o próximo nós teremos lá embaixo junto aos nossos banheiros no subsolo nós temos o nosso bazar estamos ainda fazendo a última parte do nosso bazar para a construção do nosso departamento infantil então passa lá dá uma olhadinha nas roupas nas coisas que tem lá à sua disposição tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado vai levar algo que vai abençoar você e ao mesmo tempo esse recurso vai ser usado para a construção do nosso departamento infantil quem pode dizer amém além disso lembrar você o nosso congresso o nosso congresso no período do feriado chamado de carnaval que para nós não é a festa da carne e sim nesse período nós temos o nosso congresso e o nosso congresso vai ser muito 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 especial nosso congresso esse ano é um congresso só não são dois nem três é um só congresso tenham as últimas vagas que você pode preencher ali atrás na nossa nosso balcão de inscrições você pode fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga são as últimas vagas depois não adianta chorar por leite derramado ai pastor que agora eu soube que o Cláudio Duarte vai estar que o fulano vai estar que o fulano gente a gente nunca faz congresso anunciando o preletor vocês já sabem quem vem todo ano sabe que Deus traz sempre gente nova para nos abençoar e o que importa para nós é que o Espírito Santo vai estar aqui então não deixa de fazer a tua inscrição no balcão de inscrição garantir a tua vaga para o nosso congresso no período do carnaval vai ser muito 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 especial a palavra do Senhor diz que antes de tomar a ceia o homem deve examinar a si mesmo antes de comer o pão antes de beber o cálice primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 versículo 28 Paulo diz examine-se pois a si mesmo olha para mim tudo o que Deus quer não é que uma pessoa acuse a outra nem julgue a outra Deus quer que você julgue a você mesmo Deus quer que você se olhe no espelho e tenha coragem de pedir perdão pelos seus pecados tenha coragem de dizer para ele me perdoa meu Deus me perdoa eu sei que eu pequei e eu quero te convidar a fechar seus olhos agora e até o momento pedindo ao Senhor perdão pelos teus pecados a Bíblia diz aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos dentro em mim porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estil então disse eu confessarei ao Senhor os meus pecados e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado tudo o que Deus quer é que você confesse para ele os seus pecados Davi aprendeu o caminho da confissão Salmo 51 ele diz compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado eu conheço as minhas transgressões o meu pecado está sempre diante de mim pequei contra ti contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu a minha mãe purifica-me com esse sopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo que a neve peça ao Senhor que te purifique clama ao Senhor diz para ele misericórdia Senhor eu não quero continuar no caminho do pecado eu não quero seguir o caminho da maldição eu não quero seguir o caminho da desgraça nem na destruição purifica o meu coração Senhor purifica-me Senhor ore comigo e diga pelo sangue de Jesus eu fui redimido tirado do mercado de escravos para viver uma vida livre o pecado não mais terá domínio sobre mim porque não estou debaixo da lei e sim da graça pela fé hoje eu recebo o perdão dos meus pecados pelo sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados e como eu ando na luz e mantenho a comunhão com os meus irmãos o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente esse é o momento meu irmão de perdoar as pessoas que te ofenderam perdoa as pessoas que te ofenderam a palavra do Senhor diz se você perdoar as ofensas seu Pai Celestial perdoará as tuas ofensas mas se você não perdoar seu Pai Celeste também não te perdoará esse é o momento de perdoar quem te machucou é o momento de perdoar quem te feriu é o momento de perdoar aquele que te ofendeu declara diante de Deus Senhor eu estou perdoando essa pessoa eu perdoo agora eu perdoo começando pela família perdoa 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 se você perdoar Deus te perdoa mas se você não perdoar Deus também não pode te perdoar Senhor nós perdoamos hoje e diga comigo pelo sangue de Jesus eu sou justificado e Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado pelo sangue de Jesus eu sou santificado consagrado a Deus para viver para Ele e servi-Lo sempre eu te agradeço meu Deus no nome de Jesus amém e amém pai deixe-me orar por você eu abençoo agora cada pessoa nesse lugar e eu te peço que todo o pecado que prendia essa pessoa seja arrancado pelo poder do sangue de Jesus eu declaro agora a bênção do Senhor sobre cada vida nesse lugar mediante a confissão do pecado deles que eles sejam perdoados e hoje comece uma vida nova para a honra e glória do teu nome é no nome de Jesus Senhor que eu abençoo e agradeço amém amém e amém se você já é batizado em nome do pai do filho do Espírito Santo se você já é um discípulo de Jesus Cristo está em comunhão com Deus com a tua igreja fica de pé no seu lugar todos que já são batizados em nome do pai do filho do Espírito Santo aqueles que estão em comunhão com Deus com a sua igreja já são discípulos do Senhor Jesus fica de pé no seu lugar os nossos irmãos vão servir a Santa Ceia você vai pegar os elementos da Santa Ceia mas não coma não beba até que todos recebam você vai receber os elementos da Santa Ceia se assente vamos esperar que todos sejam servidos e eu vou orientar o momento para que você possa comer e tomar o cálice vamos adorar o Senhor enquanto os elementos da Santa Ceia são distribuídos sou redivíduo e meus pecados levaste a cruz e nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou nos santificou santificou a poder a poder em teu sangue Jesus as cadeias cairão e as doenças se vão a poder a poder em teu sangue Jesus todo cego verá e todos confessarão e todos te redimido e te som redimido Lá na cruz E nos prostramos Ante ao Cordeiro Que nos salvou Nos santificou Há poder, há poder Em Teu sangue, Jesus As cadeias cairão E as doenças se vão Há poder, há poder Em Teu sangue, Jesus Todo cego verá E todos confessarão Há poder, há poder Em Teu sangue, Jesus As cadeias cairão E as doenças se vão Há poder, há poder Em Teu sangue, Jesus Todo cego Todo cego verá E todos confessarão Há poder, há poder Há poder, há poder Há poder, há poder Em Teu sangue, Jesus Todo cego Todo cego Há poder, há poder Há poder, há poder Há poder Dizem Deus Deus É tão misericordioso E o Seu amor E o Seu amor é tão grande Que Ele nos concede Obrigado, Montonio Aleluia Primeira Ceia do ano Graças a Deus Firmes na rocha Aleluia O privilégio nosso É tão grande alguém que gostaria de participar da Santa Ceia e não foi alcançado faz um sinal do seu lugar para que nós possamos servi-lo, todos foram alcançados, vou convidar todos a se colocarem de pé por gentileza a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 6 são palavras do próprio Senhor Jesus ele fala sobre o pão e ele diz assim eu sou o pão da vida este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça eu sou o pão vivo que desceu do céu e se alguém dele comer viverá eternamente o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, em verdade em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é a verdadeira comida o meu sangue é a verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como nos manda o Senhor comamos dele todos nós o meu sangue é a verdadeira bebida 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 Obrigado Senhor Em Mateus capítulo 26 A palavra do Senhor diz que a seguir ele tomou um cálice E tendo dado graças Deu aos seus discípulos E disse isso é o meu sangue O sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Para remissão de pecados Assim como nos manda o Senhor Bebamos dele Todos nós Eu sou livre Livre, livre, livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Teu sangue Leva-me além De todas as alturas Onde ouço a tua voz Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus Jesus Este é o teu sangue Tua cruz Tua cruz Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor Fala do amor Que prepara para nós O caminho para ele Onde posso Onde posso me achegar Somente pelo sangue Nada além do sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue 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 De Jesus Libre, livre eu sou Eu sou livre Livre, livre, livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Livre, 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 livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Aleluia Aleluia Graças a Deus Assente-se um instante, por favor Tem alguém Que veio pela primeira vez Pastor, primeira vez que eu estou vindo aqui na igreja Faz um sinal com a sua mão Tem alguém assim onde estiver Deus abençoe Quantas mãos? Deus abençoe Todas as mãos que se levantaram aqui Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe São muitas mãos Eu vou pedir todos que vieram pela primeira vez Para vir aqui na frente Que eu quero fazer uma oração especial por você Todos que vieram pela primeira vez Pede licença no teu lugar Vem pra cá Vem aqui na frente Rapidinho Se você trouxe um amigo Uma amiga Vem junto com o seu amigo Com a sua amiga Se você trouxe um parente Vem junto com o seu parente Vem aqui Eu quero fazer uma oração especial Por todos que vieram pela primeira vez Deus conhece o seu coração Não acontece nada por acaso Deus tem plano em você ter vindo hoje Deus trouxe você aqui Porque Ele quer te abençoar Tem mais alguém onde estiver Pede licença do teu lado aí Vem pra cá Rapidinho Vem pra cá Vem pra cá Vem receber essa oração Vem receber essa oração aqui na frente Por gentileza Pede licença quem está do seu lado E vem pra cá Em nome de Jesus Eu ainda me lembro A primeira vez que eu vim A um altar Diante de Deus Quando eu fui entregar meu coração ao Senhor Eu me lembro Que eu fui pedir a Ele perdão Pelos meus pecados E daquele dia em diante Tudo mudou na minha vida Porque ninguém vem a Deus E volta de mãos vazias Todos que vêm a Deus Recebem mais do que esperam E eu quero orar por você Eu quero te abençoar Feche os seus olhos Eu vou pedir que toda a igreja Ore conosco Repita a sua oração comigo Diga comigo Senhor Jesus Você que está aqui na frente também Diga Senhor Jesus Eu te agradeço Porque eu sei que a vitória O milagre As bênçãos Vêm do Senhor E eu te peço hoje Seja o meu Senhor Seja o meu Salvador Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Que a partir de hoje O teu Espírito Santo Possa conduzir a minha vida No teu caminho Para todo sempre No nome de Jesus Amém Deixa eu orar por você agora Pai Eu estou abençoando Cada pessoa que veio aqui Pela primeira vez Eu não acredito em coincidência Foi o Senhor quem preparou essa noite E eu quero pedir por favor Quebra a maldição E no lugar da maldição Coloca a bênção Onde tinha tristeza Onde tinha angústia Onde tinha o mal Que agora seja colocada A bênção do Senhor Ó meu Deus Que hoje eles recebam A presença do teu Espírito Santo Que o Senhor Possa abençoar a casa deles Abençoa a família deles Abençoa Senhor Para que agora comece Uma vida nova Como diz a tua palavra Se alguém está em Cristo Se alguém está em Cristo É uma pessoa nova Que assim seja Senhor Para cada um deles Eu os abençoo E eu te agradeço No nome de Jesus Amém E amém E amém Olha para mim Você que está aqui na frente Todo mundo tem Bíblia Mas a Bíblia fechada Não funciona Só tem uma forma Da Bíblia funcionar A gente tem que abrir Tem que ler Quando a gente lê a Bíblia Está lendo a palavra de Deus E Deus começa a falar com a gente Eu sempre gosto De usar a ilustração Quando a gente está abrindo A Bíblia Está abrindo a boca de Deus E Deus fala com a gente Por favor Leia a Bíblia E não só leia a Bíblia Ore Orar é falar com Deus Deus escuta nossas orações Milagres vão acontecer Vocês vão orar E Deus vai te atender Mais uma coisa Quando vocês voltarem aqui Não quero que se sintam visitantes Hoje você pode ter sido um visitante Mas na próxima vez Quero que você se sinta em casa Quero que você se sinta No lugar que Deus Preparou para você Ao seu redor Está essa família da fé Que te recebe com muita alegria E está dizendo para você Sejam bem-vindos Sejam muito bem-vindos É uma alegria para nós Ter vocês aqui E só vou pedir Que antes de você voltar ao seu lugar Deixe o seu nome Para a nossa lista de oração Nossos irmãos vão anotar Eles estão aí pertinho De vocês Já podem chegar Eles vão anotar O seu nome Eles vão anotar O seu telefone Para a igreja Poder mandar uma mensagem Para você Deixe o seu nome Deixe o seu telefone Para que a gente possa Mandar uma mensagem Para você Incluir seu nome Na nossa lista de oração Não volta ao seu lugar Sem fazer isso Eu quero abençoar a igreja Pai Estou profetizando A tua benção Sobre todo o teu povo Nessa semana O Senhor disse Que vai nos prosperar Meu Deus Em nome de Jesus Eu estou pedindo Sinais financeiros Essa semana Sinais financeiros Meu Deus Dádivas Portas abertas Eu estou pedindo Milagres financeiros Essa semana Mostra o teu poder Mostra que não foi Só uma palavra Do pastoral Mostra que essa palavra É tua Oh meu Deus Mostra o teu poder Na vida de cada Filho e filha Tua Que eles vejam O teu poder Prosperando a vida Deles Eu te agradeço Meu Deus No nome de Jesus E quem recebe Diga amém Dá um abraço Em três, quatro pessoas Que estão aí pertinho De você Abençoa com a semana De vitória Deus te abençoe